Bom, na série de Supremacia Alienígena, conhecemos a Sunny, mais uma membra da família Tennyson. Ela é prima do Ben e prima da Gwen, mas familiarmente falando, ela é mais próxima da família da Gwen, devido que ambas são descendentes diretas de Anoditas. E no episódio que essa personagem é nos apresentado, ela acaba chamando muito a nossa atenção, pois ela é idêntica a Gwen, mas o seu jeito de agir, a sua personalidade e os seus interesses são totalmente diferentes com relação aos da Gwen. E logo após aquele episódio em que ela é nos apresentado, ela nunca mais apareceu na série de Ben 10. E no vídeo de hoje, eu vou destacar para vocês o que aconteceu com a Sunny, logo após a sua primeira aparição na série de Supremacia Alienígena. Mas, antes de mostrar o vídeo, já sabe, já clica no botão do like, se você não está conhecendo o canal agora. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, para ficar apontado com as notificações aqui no canal. Então, se mais uma ação, se demora, bora para o vídeo. Bom, no episódio titular do Garota Problema, a Sunny é enviado para a casa da família da sua prima, Gwen, onde ela iria passar as suas férias de verão, devido que na casa dos seus pais, ela havia arrumado muitos problemas. E os pais da Sunny acreditavam que colocando a Sunny próxima da Gwen, ela poderia mudar o seu jeito de agir, já que para toda a família Tennyson, a Gwen é considerada um exemplo. Mas, nesse episódio, a gente vê que a Sunny e a Gwen não são tão próximas assim. Pois a Gwen destaca que a última vez que ambas as personagens tiveram contato, foi quando ambas tinham 3 anos de idade. E desde então, elas não tiveram mais nenhum contato. E durante esse episódio, a Sunny demonstra não gostar de estar próxima da Gwen. Pois aos olhos da Sunny, a Gwen era considerada a perfeitinha da família. E durante todo o episódio, ela tenta provocar a Gwen, dando muita bola para o Kevin e não dando ouvidos para o que a Gwen falava. E nesse episódio, o Ben, a Gwen e o Kevin estão enfrentando uma ameaça, que são os robôs assassinos da Dimensão 12. E num desses confrontos, a Sunny acaba se intrometendo no meio do campo de batalha. E a Gwen e o Ben acabam descobrindo que a Sunny é uma anodita. Coisa que nem a mãe da Gwen sabia. E no meio desse episódio, é nos apresentado um personagem chamado Antônio. Ele é o namorado da Sunny. E ele também é um dos problemas que levaram a Sunny a ir parar na casa da sua prima Gwen. Pois os pais da Sunny não apoiavam o relacionamento do Antônio e da Sunny. E para tentar separar ambos os personagens, eles acabaram enviando a Sunny para a casa da sua prima Gwen. Mas o Antônio acabou seguindo a Sunny. E no meio desse episódio, a Sunny, cheia de amor, acaba fugindo da casa da sua prima Gwen. Junto com seu namorado. A Gwen e o Ben são forçados a ignorar a fuga da sua prima. Devido que os robôs assassinos voltaram a atacar novamente. E quando eles estavam no campo de batalha, a Sunny e o Antônio seguiram o Ben, a Gwen e o Kevin. Até onde estavam os robôs assassinos. Pois a Sunny e o Antônio queriam se divertir um pouco. E após derrotar todos os robôs assassinos, a Sunny e a Gwen acabam discutindo um pouco. E a Gwen tenta neutralizar sua prima, lançando uma magia nela. O que acaba não surtindo efeito na Sunny. Mas isso acabou irritando o Antônio. Que partiu para cima da Gwen. E logo em seguida foi defendida pelo Ben. Que se transformou no enorme saldo supremo e confrontou o Antônio. E no final desse episódio, após a Sunny enfrentar a Gwen e o Ben enfrentar o Antônio. A Gwen, através da sua magia, acabou se comunicando com a sua avó, Verdona. O que fez a Verdona ir até a terra buscar a Sunny e o Antônio. E ela diz que iria deixar o Antônio na casa dos seus pais, pois a família dele poderia estar preocupada com ele. E levaria a Sunny diretamente de volta para a casa dos seus pais. Que era em Anodine. E antes da Verdona partir, ela acaba revelando que a Gwen era sua neta favorita. O que acaba espantando a Sunny a princípio. E ainda no final desse episódio, a Verdona começa a sentir vergonha da Sunny. Devido que ela era uma Anodita, mas estava sendo muito mimada. E isso acabou mexendo muito com os sentimentos da Verdona. Que fez ela sentir vergonha da Sunny. E assim se encerra esse episódio. E logo após esse episódio, nunca mais foi mencionado o nome da Sunny. Ou ela teve uma aparição tão impactante quanto ela teve nesse episódio. E bom, com base em tudo o que aconteceu nesse episódio. E com tudo o que foi destacado. Eu vou teorizar para vocês o que aconteceu com a Sunny logo após esse episódio. Bom, é destacado no início do episódio que a Sunny estava nas suas férias de verão. Ou seja, ela é uma estudante ainda. E possivelmente ela esteja infiltrada na humanidade. Para viver uma vida normal como qualquer outro humano. Pois vale destacar que a Sunny é inteiramente Anodita. Ela é 100% um ser feito de energia. Como é destacado pela sua avó no final do episódio. E ela, no meio do episódio, revela a sua forma Anodita. Como vocês podem estar vendo aí. E ela também revela que estava fazendo uso de uma pele. Para esconder a sua forma Anodita. A pele que ela faz uso realmente é muito semeente a Gwen. Como vocês podem estar vendo aí. A aparência é totalmente idêntica. Mas as cores do cabelo e das vestimentas. São o que diferencia ela da sua prima Gwen. Realmente a Sunny é como se fosse o albido da Gwen. E existem duas hipóteses que os fãs de Ben 10 acreditam. Para responder como a Sunny se transformou em uma Anodita. A primeira hipótese é que os pais da Sunny são também Anoditas. Tanto o pai dela quanto a sua mãe são Anoditas. E deram origem a Sunny. E vale destacar que existem Anoditas homens também entre as Anoditas. Não existem só Anoditas mulheres. E bom essa primeira hipótese me chama muita atenção. Devido que essa informação era uma informação que nem a Gwen e a sua mãe sabiam. Aparentemente como eu destaquei para vocês. O pai da Gwen sabia dessa informação. E isso é confirmado no final desse episódio. Onde a Verdona acaba pegando a Sunny. E dizendo que iria levar ela para a casa dos seus pais. Ou seja que fica lá em Anodine. Onde os Anoditas vivem. Essa é a primeira hipótese que os fãs acreditam. A segunda hipótese que os fãs acreditam. É que a Sunny também era humana assim como a Gwen. Mas chegou um momento que ela acabou descobrindo os seus poderes de Anodita. E diferente da Gwen. Ela acabou abrindo mão da sua humanidade. A Verdona tenta convencer a Gwen toda hora. A largar sua humanidade. E virar inteiramente uma Anodita. E teve alguns momentos que a Gwen quase largou a sua humanidade. Mas a Gwen prefere ter a sua humanidade ainda consigo. Não é a toa que em Homem-Univers. Ela equilibrou a sua forma Anodita. Com a sua forma humana. Já a Sunny. Percebendo como a personagem age. Muito imprudente essas coisas. Possivelmente. Ela abriria mão da sua humanidade. Apenas para ter poderes de Anodita. E essas coisas. Mas possivelmente. Ela tenha se arrependido. Para fazer uso de uma pele. Que lembra muito a sua forma humana. Digamos assim. Enfim. Entre essas duas hipóteses. A que mais faz sentido. É a primeira hipótese. Já que a Verdona foi até a Terra. Buscar sua neta. E buscar o Antônio. E como ela não se surpreendeu por ver a Sunny. Na forma de Anodita. Então possivelmente. Os pais da Sunny. Também são Anoditas. E bom. Após aquele episódio. Acredito que a Sunny. Acabou tomando. Uma bela bronca. Da sua avó Verdona. Pois no final daquele episódio. Ela acaba ficando. Digamos assim. Um pouco abatida. Por saber que sua avó. Estava com vergonha dela. Por ela ser um ser de energia. E ser muito mimada. E eu acredito que a bronca foi tão forte. Ao ponto do Antônio. E ela. Terminarem. Eu acredito que também a bronca foi tão forte. Que ela acabou. Digamos assim. Mudando totalmente. Se aparentando mais. Com a sua prima Gwen. Sendo mais comportada. E dedicada aos estudos. E ela possivelmente. Se separou. Do Antônio. Pois na série de Omniverse. No episódio intitulado. O programa mais perigoso. A Sunny. Aparece. Por um breve momento. E ela continua com a aparência. Bem semeente. A da Gwen. Mesmo após a manipulação. De realidades. E sapos celestiais. Ela ainda continua. Como a Gwen. E olha que ela também. Está fazendo uso. Dos óculos da Gwen. Porém. As suas vestimentas. E o seu cabelo. É o que diferencia ela. Da sua prima Gwen. Mas nessa breve aparição. Que ela teve. Ela não falou nada. E também não se comportou. Da forma arrogante. Que ela se comportou. Na sua primeira aparição. Então possivelmente. A personagem. Deve ter mudado muito. Após a bronca. Da sua vó verdona. Mas acredito. Que como ela. Não se dá tão bem. Assim com a sua prima Gwen. Eu acredito. Que a verdona. Convenceu os pais da Sunny. A mudarem ela de escola. Para outro país. Para fazer com que a Sunny. Se afastasse um pouco. Da sua prima Gwen. Já que ambas. Não se dão tão bem assim. E possivelmente. A Sunny. Deve estar vivendo. Tranquilamente. Em outra parte. Do planeta terra. Afastado. Da sua prima Gwen. E do seu primo. Ben. Pois a Sunny. Não demonstra ter fortes vínculos. Com esses dois personagens. E possivelmente. Seja isso que esteja acontecendo. E o Antonio. E ela. Devem ter terminado. Bom. Essa é a única resposta. Que eu consigo chegar. Porque a Sunny. É uma personagem. Que apareceu muito pouco. E a gente sabe muito pouco. Sobre essa personagem. Mas destacando a minha opinião. Com relação a Sunny. Eu acredito. Que a Sunny. Foi criada apenas. Para fazer referência. Aos jovens titãs. Pois para quem assistiu. Jovens titãs raiz. Assim como eu. E os jovens titãs em ação. Sabe que a Estelar. Tem uma irmã. Que é muito parecida com ela. Só que possuindo cores. Mais obscuras. Que é. A Estela Sombria. E se vocês compararem bem. A Sunny. E a Estela Sombria. Vão ver que é praticamente. A mesma personagem. Até a personalidade. De ambas as personagens. O jeito arrogante. O jeito mais inteligente. E também. O domínio do poder que elas tem. Realmente. É muito parecido. E eu acredito. Que a Sunny. Foi criada apenas. Para fazer referência. A Estela Sombria. Mostra-se o lado mais obscuro. Da Gwen. E também o lado mais obscuro. Da Estelar. Que é. A Estela Sombria. E possivelmente. Deve ser por isso. Que a Sunny. Nunca mais retornou. Na Série de Ben 10. Pois ela. É apenas uma referência. Mas. Ela até apareceu. De Homem Universe. É só para indicar. Que ela ainda continua viva. E muito parecida. Com a sua prima Gwen. E ela. Deve estar levando. Uma vida bem tranquila até. E bom. Essa é a única teoria. Que eu consigo pensar. Para vocês. Com as poucas informações. Que a gente tem. Com relação a Sunny. E com aquela pequena aparição. Que ela teve. Na série de Homem Universe. E como vocês podem estar vendo aí. Através dessa fanart. Assim seria a Sunny. Se ela tivesse 10 anos de idade. Como ela. E a Gwen. São muito parecidas. Realmente até que faria sentido. Isso acontecer. Pois realmente. Mas as personagens. Até parecem irmãs. E também. Pesquisando um pouco mais. Sobre a Sunny. Eu percebi. Que muita gente. Chipa ela. Com o albido. Pois muita gente. Acha que combina muito bem. O jeito arrogante do albido. E o lado malvado dele. Com o jeito da Sunny. Já que na série de Supremacia Alienígena. No episódio que ela aparece. Ela buscava diversão. E buscava destruir coisas. Então muita gente. Acaba shippando. A Sunny. E o albido. Deixa um comentário aí. Se vocês acreditam ou não. Nesse casal. Mas isso é até um pouco estranho para mim. Não há como negar. Que a Sunny. E o albido. Combinam muito. Mas seria estranho. Ver uma versão alternativa. Vamos intitular assim. Do Ben. E da Gwen. Se pegando. Eu até acharia constrangedor. Caso acontecesse. Os dois personagens se pegando. E o Ben. E a Gwen. Chegassem eles no flagra. Imagino que o estrangimento da cena. Que isso iria gerar. Tanto para o Ben. Quanto para o Kevin. Enfim. Resumindo a minha teoria. Eu acredito que a Sunny. Esteja levando uma vida normal. Em outra parte do planeta terra. Escondendo a sua forma de anodita. E após a bronca que ela tomou. Da sua avó verdona. Ela acabou ficando mais comportada. E mais parecida com a sua prima Gwen. Terminando seu relacionamento com Antônio. E digamos assim. Sendo mais ela mesma. E seguindo um pouco mais. Os passos da sua própria prima. Já que naquela breve aparição que ela teve. Ela não falou muita coisa. E não demonstrou digamos assim. Muitas atitudes malignas. Que ela tinha. Na série de supremacia alienígena. Mas enfim galera. Chegamos ao fim mais aqui do canal. Deixa um comentário aí. O que vocês acham que aconteceu com a Sunny. Pois essa é apenas a minha interpretação. Diante aos fatos. E também diante as informações que a gente tem da Sunny. Por ela não ter mais retornado. Não ter tido mais destaque na série de Ben 10. Eu acredito que ela foi apenas. Uma referência. A estrela sombria. Dos jovens titãs. E possivelmente deve ter sido por isso. Que ela não deve ter tido mais destaque. Embora ela tenha chamado muito a atenção dos fãs de Ben 10. E seria interessante criar um arco. Só da Sunny e da Gwen se conhecendo um pouco mais. E a Sunny ensinando um pouco mais. Sobre as habilidades anoditas. Para a Gwen. Seria algo interessante. Que aproximaria ambas as personagens. Mas realmente. Não ter dado foco para essa personagem. Deve ter tido algum motivo forte. Então o único motivo que eu consigo pensar. É que foi só uma referência. Enfim. Deixa um comentário aí. Porque realmente eu quero saber muito a opinião de vocês. E também o que vocês acham do chip da Sunny. E do Albido. Realmente eu quero ouvir muito essa parte aí de vocês. Comenta aí. Mas enfim galera. Chegamos a filmar aqui com o canal. Espero realmente que vocês gostaram. Se gostaram. Já clica no botão like. Se você ainda não está conhecendo o canal agora. Já se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho das suas dedicações. Para ficar com o T-Fist Novos. Aqui no canal. É isso galera. Valeu. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí